Fala galera do canal, então hoje começando mais um vídeo, hoje nós vamos falar sobre o novo projeto que nós vamos fazer no canal né Já vim aqui no Detran, estamos em Nova Iguaçu e viemos comprar o novo carro do canal O carro tá logo ali na frente, mas vocês vão ter uma surpresa em saber qual carro que é Não vou contar pra vocês, até vocês conseguirem acompanhar pra ver que carro que é, beleza? Então é isso aí pessoal, vamos começar nosso vídeo aí, espero que vocês gostem e vamos nessa O carro tá ali na frente, quem conseguir enxergar bem já vai ver que carro que é, bora! Então pessoal, tá aí, novo carro do canal, acho que a galera vai ficar ansiosa aí com o carrinho né Peugeot 106, Soleil 1999, acabei de pegar ele, não dirigi o carro ainda, acabei de comprar, peguei a chave aqui Tá, vou parar no lugar, meu pai tá com táxi lá em cima, vou parar no posto pra botar gasolina Lá no posto eu paro pra falar com vocês e mostrar mais um pouquinho do carro, tá? É um carrinho bem interessante, beleza? E tá bem íntegro também, bora lá! Pessoal, estamos já no carro aqui, estamos andando Cara, vou, tem que procurar um posto, tô indo no caminho Tô indo no caminho, no caminho vai ter um posto Olha o pai tá ali no táxi ali, eu tô aqui no Peugeot E tô observando aqui as coisas né, tá fazendo barulho feio aqui embaixo, cara Tá estalando alguma coisa, o estalo é feio, tá? Estala alguma coisa aqui na suspensão que eu não sei o que é A marcha faz barulho mesmo, mas a suspensão tá fazendo pior O barulho é feio mesmo, um toque-toque Tô observando aqui também a temperatura, trabalhando um pouquinho ali acima do meio E tem que botar gasolina nesse carro, senão a gente vai enguiçar Então, é... tamo aí, tamo indo Eu vou parar no posto e vou botar gasolina Só que eu tô indo no GPS que eu não conheço nada aqui onde a gente tá Agora aqui eu já me achei mais ou menos Vou mostrar pra vocês aí o barulho que tá fazendo aqui dentro do carro Mas já já quando eu achar um posto Eu vou parar e vocês vão conseguir ver o carro Mas ó, eu vou ficar em silêncio e vocês conseguirem escutar o barulho Ó, além da caixa de direção tá batendo Parece que os batentes da amortecedor também Né? E... Tem alguma coisa aqui, dá um tec, dá um estalo Não sei se é balança, não sei se é pivô Então tem que ir com cuidado Embreagem também precisa de regulagem Não tá muito legal essa embreagem Vamos lá, vamos ver se faz barulho Ó, tec, tec Pô, barulho feio Inheque, inheque Barulho feio mesmo Tá? Vamos seguindo aí, cara Tem que achar um posto de gasolina Até agora eu não achei Tem que achar porque senão... Vai da zebra Ó a gasolina onde tá Tá lá embaixo, cara Lá embaixo mesmo Vamos indo, vamos indo Pessoal, paramos num posto aqui na beira da rodovia Pra colocar a gasolina Vai ser débito, tá, meu amigo? Débito não, crédito Aqui Aí o táxi tá aqui E vamos seguindo aí com o 106 Vambora lá Botamos a gasolina aí Deu meio tanque Agora vamos seguir aí, pessoal Botar um cinto aqui Vambora Vou deixar o melhor lugar Pra gente mostrar esse carro aí depois Senão a gente vai chegar tarde em casa É isso aí, pessoal Vamos lá pra casa agora Tá vendo aí Oitentinha aí Vou pegar aqui a pista central agora E vamos embora Alguns quilômetros até em casa ainda Tá? Bora lá Acender aqui o farol, né? A rodovia tem que ter farol A temperatura Tá quase lá no vermelho Tá lá em cima Eu tô indo de boa aqui, oitentinha Pra ver se pega um ar no radiador Mas se subir mais eu vou parar o carro Não vou ficar não Se bem que eu nem olhei a água do carro Mas como era rodovia Hoje tá quente também Vamos ver, cara Mas se parar no vermelho ali Eu vou ter que desligar o carro Vamos lá Olha como é que tá Não sei se tá dando pra ver Mas tá lá em cima Pessoal, na estrada Ele acendeu a luz vermelha ali Da Da temperatura Umas duas ou três vezes O que que eu fazia? Desligava o carro Né? Deixava o carro ir de boa Ou botava ele em ponto morto Né? A temperatura baixava Eu acelerava de novo E ele dava de novo Opa Olha o escape Tá bonito Olha lá Agora a temperatura tá baixando Trânsito O carro tá funcionando de boa Mas quando eu pego a estrada Ele não funciona O que que pode ser isso? Já vou dar um diagnóstico aí Mais ou menos Pode ser bomba d'água Tá? Bomba d'água do carro Por quê? Porque a hora que ela É pra tá girando Forte Pra água tá circulando O motor Ela não tá circulando Então a água fica Meio que presa Dentro do bloco do motor A água quente Né? Ao invés de ela circular Pro radiador E voltar Depois pro motor E assim Continuar o ciclo Né? Na cidade O carro parece ficar de boa Mas Na estrada Ele Pô A água tá baixa Cara Não sei Não sei Não parei pra olhar isso Deixa eu Ó Tá lá perto do vermelho Tá vendo? Só que agora eu tô dirigindo aqui Não dá pra ficar toda hora mexendo Mas já estamos chegando Perto de casa já Bora lá Tô indo aqui Então pessoal Parei aqui na oficina Rapidinho Tá? Só pra dar uma olhada Nessa temperatura aí Ele armou É Um pouquinho ali Acima do meio Agora Tá? É E tá armado aí Até agora Ficou legal Firmou ali Não subiu No vermelho Como tava Tá? Ficou assim Agora que eu vou fazer Eu vou sair pra dar uma volta Com o carro Pra ver se ele vai subir Pra ver se ele vai Passar disso aí Né? Porque Ele não pode passar Eu acho Mas vou dar uma acelerada Nele aqui Pra ver se ele Se ele sobe Isso aí Regulagem de farol Pelo menos tá funcionando Pessoal Ó Ó lá Todos os dois Baixa Sobe Vamos ver Vamos ver o farol de milha Funcionando também Neblina Vamos ver Vamos ver se a neblina Tá funcionando Banel Combustível Tá faltando lâmpadas aqui Pra acender A neblina tá funcionando Só esse lado aqui Ó O lado de cá não tá Depois tem que ver Luz de placa Tá funcionando Assistência Peugeot aí Tudo mais Agora pessoal Eu vou Lá em casa Pegar a Mercedes Ó o farol de milha Funcionando também Vou lá em casa Pegar a Mercedes Vou trazer pra cá E esse carro aqui A minha casa Que aí a gente Vai mostrar pra vocês Tudinho Ventoinha armada Aí até agora Vou deixar aí Armada Vou deixar o capô Aberto também Vou ter que ir lá em casa Meu pai Se desviou de mim Eu acho que ele foi Direto pra casa E não veio aqui pra garagem Eu acho que eu vou ter que ir embora Pra pé Pra casa 800 metros Bora lá Só vou esperar desarmar Pra mim ir embora Então tá aí pessoal Vocês acompanharam um pouquinho mais aí Do Nosso novo carro do canal aí Lá na garagem Vocês viram que armaram Só a ventoinha de dentro Agora tá as duas armadas Daqui de fora também tá armada Olha aqui Já vi já É Vamos lá Carrinho como é que tá O carro ainda tem pintura original Acredito eu Pelo meu conhecimento Aqui olhando o carro A gente consegue identificar Que é uma pintura Ainda de fábrica Tem aí Os faróis de milha Original Da Valeu Tá É É um carro em que Foi de único proprietário Desde sempre Farol Valeu também Original As calotas originais Tem três delas originais Pneus novos A calota do lado de cá Não é do Peugeot É do Fiesta Dessa calota Dessa calota aqui Você vê o carro aqui Pela lateral dele Você vê que é um carro alinhado Tá Olha como é que ele vai aí De ponta a ponta Alinhadinho Né O carro tá muito sujo Tá pessoal Até porque O proprietário falou pra mim Que eu não dei o tempo De lavar o carro e tal Né Esse farol aqui Entrou um pouco de água É meio original Mas Tá com um pouco de água dentro Farol original também Lá de cá Aqui no motor Esse motor nunca foi lavado Pela cara dele aqui Ele nunca foi limpo Tá O capu do 106 Ele abre totalmente Né Ele fica bem em pé Com amortecedores Tá aí aqui a parte da frente Né Retrovisores Esse é o modelo Soleil Né Mas quando ele comprou esse carro A mãe dele comprou esse carro zero Né A mãe do Manuel Amigo que nós vendemos esse carro aí Achei esse carro anunciado Entrei em contato Fui lá Vi o carro Gostei Comprei Tá Não vou falar valores Pra vocês Né Um dia a gente tem que vender E Não é muito legal Ficar falando valor Aqui a gente consegue ver Peugeot Protection Tá Adesivo original ainda De fábrica Aqui na Uma pequena morcinha aqui Eu acho Acho não Tem sim Olha como é carro tá sujo Setinha original também Tá Adesivo Soleil Por dentro do carro Vou mostrar pra vocês já já Lá na garagem ele ficou ligado A ventoinha por bastante tempo também Tá Isso aí depois a gente vai ter que até verificar isso aí Deixa eu ver como é que tá a temperatura Ó Tá chegando no meio agora lá a temperatura Ó Como é que tá aí Ar condicionado tá funcionando Vou explicar pra vocês também É Luz aqui É Nível da lâmpada ali também tá funcionando Mas por dentro eu vou falar já já Ó Desarmou agora Deu Meio ali na Na metade do Do caminho ali ele desarma Beleza Vamos lá É A lateral aqui também Bem alinhadinho Tá vendo O para-choque Tá um pouco desencaixado aqui Tá Isso aqui depois Bater pra dentro Pode ver aqui um pequeno arranhãozinho aqui também Uns detalhezinhos né Mas Ó Um arranhãozinho aqui azul Né Isso aí cara Acho que no polimento sai Esse carro eu não queria pintar ele Eu quero restaurar essa pintura Por ser original Né Então Acho que um polimento aí Uma vidrificação Olha como é que isso aqui tá sujo também cara Olha isso Pela essa borracha aí Limpador original Valeu também Aqui Peugeot assistência Né 24 horas por dia 7 dias por semana 0800 111.306 Né O adesivo ainda lá da fábrica Né É O carro É como eu falei pessoal Bem original As duas alentas traseiras também Acenderam tudo bonitinho Né É Como o crônico do Peugeot Né A roda traseira tá um pouco aberta Não sei se vocês vão conseguir ver Eu acho que não Tá Essa aqui tá um pouco mais Tá É Acho que se não me engano A bucha do eixo lá da roda Essa aqui também está Mas aquela ali tá um pouco mais Isso aí tem que trocar a bucha do eixo Né Aí acerta a roda Né E acaba que tá fazendo muito barulho também na suspensão Acredito que balança Pivô Essas coisas assim Deve tá tudo ruim Essa porta aqui Ela não abre Tá No dia que eu fui lá ver o carro Eu já sabia Vi isso O proprietário tinha me informado Né Essa aqui abre normal Mas tá trancada É isso aqui ó Soltou um pouquinho aqui ó Depois Pra mim pra colar aqui direitinho Tá Às vezes a travinha Aqui tem uma pequena morsa aqui Nesse cantinho aqui ó Tá Aqui também tem outra Coisinha pouca Mas Você vê que é um carro Íntegro Né Ó Tem uma amassada também no teto Aí Acredito que a gente Se a gente conseguir soltar o forro ali A gente consegue bater pra cima E isso aí desamassar A parte do motor Vocês vão ver muita coisa aqui né A gente vai ter que fazer uma revisão geral Vou revisar tudo aí nesse motor Vamos trocar a correia Trocar a bomba d'água Essas coisas todas aí Vocês vão ver Revisão sobre o ar-condicionado Também Eu vou explicar sobre o ar-condicionado Vou fazer a revisão Todo o que se chama de arrefecimento Desse carro Também quero explicar pra vocês Como é que funciona E fazer revisão Entre outras coisas Injeção E tudo mais Tá pessoal O módulo do carro também tá aqui Tudo nesse carro que eu quero fazer Eu quero fazer um vídeo bem explicativo Pra vocês Vocês entenderem como é que funciona A coisa Né E vocês verem também fazendo a troca Os pneus são 4 pneus novinhos Tá Aro 13 É 165 70 13 Tá aí Todas as portas Olha isso Tudo novinho Você vê que não tem batida No carro Adesivo aqui Original Da Peugeot Tá Botando aqui A libragem dos pneus Tá Você vê tudo aqui Inteirinho Tudo novinho As forras de porta Tem cara de que nunca Nem foi desmontado Tudo Encaixadinho No lugar certinho Tá vendo Só que tá bem sujo Tá bem Olha isso Olha isso pessoal Como é que tá Tá bem sujo Tá Não sei nem se tem alto-falante Nas portas Porque veio com rádio Mas não tem a frente do rádio Vou até perguntar depois Ao Manuel Se ele tem essa frente Tudo seladinho Tá vendo Tudo novinho Isso aqui a gente vai passar Tudo pela higienização Isso vai ser tudo limpo Tá Mesma coisa Ali do outro lado Tá vendo Tudo inteirinho Todos os forrinhos certinho Alça PQP Aqui ó Também O quebra-sol Com espelho Luz de leitura Esse carro aqui Equipado com luz de leitura Lâmpada normal aqui Dois estágios Estágio com a porta aberta E estágio ligado direto Aqui também Tudo bonitinho Show de bola Top pessoal Troca de óleo Que ele fez Vai trocar a próxima vez Agora com 112 Mas eu devo até trocar antes O volantinho do carro Também bem íntegro Tudo funcionando aqui Limpador Tudo De que tem direito aqui Está funcionando Já vi que esse carro Também tem limpador traseiro Ah tá É para cima e para baixo Esse aqui é o limpador traseiro O resto aqui É para cima e para baixo Então show de bola É como eu falei Com vocês aqui também Regulagem de altura de farol Está funcionando Vocês viram lá na garagem Sobe e desce Os dois faróis Tá É A buzina Funcionando Luz de neblina Luz de milha E neblina Tá Lanterna Opa E o bip está funcionando também Lanterna Farol alto E baixo Tá Então quando está com o farol alto É só você Isso Show de bola Está todos eles funcionando Aqui tem uma capinha Para você botar coisas Abertura Do Do Capu do motor Lá Né Esse aqui está um pouco solto Aqui Mas esse aqui Depois a gente vai ter que tirar Esse carpete mesmo Para limpeza Né O carpete do carro Parece que está bem íntegro Ó Parece que está bem íntegro Bonitinho Aqui Com o sol de marcha A marcha Ó Olha o barulho que faz Tá com a folga aqui Esse trambulador aqui também tem que trocar Né Trocar aí As buchas do trambulador O ar condicionado dele Não é aquele que tem aquele botão aqui do lado Né O ar condicionado dele Como é que a gente vai ligar Aqui está desligado E quando você Encosta O ar condicionado aqui no canto Ele faz um clique Ó Faz um clique É a hora que o ar condicionado arma Tá E gela Está gelando Fraquinho mas está gelando Tá São três velocidades Não são quatro Tá Todas as três estão funcionando bonitinho Chave Isso aqui que eu não sei para que é Pessoal Vocês sabem Deixa para a gente aí Que eu estou começando No mundo do Peugeot agora Estou querendo saber Freio de mão Funcionando certinho Tá O carro tem muito cabelo Tá Até porque deve ser Da esposa dele Da filha Não sei Né Tudo aqui bonitinho Todas as capinhas Está tudo certinho O carro O banco O cara não tem um rasgo Nenhum deles Não tem nenhum rasgo O banco É sujo É claro Mas não tem rasgo Nunca deve ter sido limpo Isso aqui eu acho que está tudo funcionando bonitinho Também Aqui tudo abrindo O carro não tem trava elétrica Ele só tem ar E farol de neblê Na emília Né Esse ar condicionado Pessoal É o carro O modelo Soleil Se não me engano Ele não vem com ar Né Esse ar condicionado O proprietário pediu Lá na Peugeot Para fazer a instalação Então O ar condicionado Original Peugeot Foi instalado Lá dentro Da própria concessionária Tá Ele falou isso comigo E com certeza Ele deve ter colocado Também Os farol de milha Que é hoje São raros De achar no mercado Eu já andei procurando E é bem raro De achar E esse já veio Com o farol de milha Os bancos traseira Mesma coisa Forração traseira Tudo zero Tudo novinho Tem uns adesivos aqui Que eles deixaram Sul América seguro E tal Tudo mais Os bancos por trás Também Tudo novinho Aqui atrás Tudo zero Cara Zero 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 Muito cabelo Como eu falei Com vocês E muita poeira Também Aqui o alto-falante traseiro Tem a capinha Do lado de lá Já tá sem a capinha E tá todo estourado Então eu tenho que trocar Black light Aqui atrás também Funcionando O teto Precisa também De uma De uma atenção Saiu dela Da quinta marcha Estética automotiva Deve ajudar a gente Aí Calotinha Original Inteirinha Essa aqui tá zero Da frente tá um pouquinho Arranhada Né Vamos ver se o porta-malas Tá aberto Tá fechado Vou pegar a chave ali Essa calota aqui Essa aqui já tá um pouco Mais arranhada Tá faltando só uma Pra ficar todas elas originais Vou procurar aí no mercado Pra gente comprar Tá É Vamos abrir a porta-malas Aqui pra mostrar a vocês Esse carro aí breve Vocês vão ver Também tem uma lavagem Vai ficar bem legal Mas eu quero Fazer essa parte Dessa água aí Primeiro, cara A gente precisa ver Aquilo ali pra resolver Né O carro não pode andar Fervendo É maneirinho Como é que abre Bem sujo, né pessoal Então tá aí Triângulo Tem uma poeira Aqui Não sei se carregou Alguma coisa aqui Cimento Sei lá Ali tá bem Enferrujada Ali Os parafusos Os pedaços do banco Né Isso aqui é uma capa De algum lugar Também não sei de onde é Tem que procurar depois É algum acabamento Que soltou do carro Depois vou até dar uma olhada Também Porque eu não vi nada faltando É Kit primeiro socorro Né Na época era obrigatório Você ter no carro E esse carro aqui Ainda tem Tá aqui dentro É claro Tá com a chave De 13 Aqui dentro 11 Né Mas Tá com o kit Aqui dentro Manda em China Tesoura Tá Legal Vai ficar aí guardado Isso aqui devia ser do som Os alto-falantes Tá Luzinha de mala Funcionando também Tá Arrinteiro Como eu falei com vocês pessoal Tá é sujo Ó Isso aqui ó Tem que limpar tudo Tem que lavar tudo Tá bem Bem sujão Tá Censor da mala Então quando Porta mala abre A luz acende Ó Tá torto aí ó Tem que Prender aqui a quardinha Tá aqui na Na tampa Som Pioneer Ó Tá estourado Mas tem um Pioneer Pra fechar a mala Luzinha aqui Faltando o leãozinho Daqui também Mas tá aí pessoal Ó como é que o carro Se fecha cara É um carro que nunca Foi batido Né Você consegue Identificar logo Olha essa porta Como é que fecha Olha isso Olha isso Vamos só encostar aqui Você viu Ó Encostei a porta aqui O carro é Sensacional Curti bastante É claro Tem essas Suas coisas a se fazer Como parte de suspensão Mas Digibilidade do carro Tá Ótimo cara Ótimo Carrinho O motor Tá com bom desempenho Tá Carrinho tá show de bola Diz aí pro pessoal O que vocês acharam E esse projeto Tá só começando E Se Deus quiser Vai Vai fluir bem Aqui no nosso canal Beleza Show de bola pessoal É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do Peugeot 106 Aqui no nosso canal Lembrando galera Vai deixando aí teu like Se inscreva no canal Que é bastante importante Pra gente Valeu Até o próximo vídeo Breve o Peugeozão Tá de volta aqui no canal Se inscreva no canal E fui